Tenho saudade das lindas paisagens, quadros de um grande pintor Que fez lindas cachoeiras e o céu de estrelas provam seu amor Lá onde os passarinhos cantavam corinhos para o Criador E a gente se juntava a eles, bem dizendo a quem primeiro nos amou Tenho saudade da igrejinha que sementes de fé plantou E assim fez enxugar o pranto e um novo canto em mim colocou E trouxe a oportunidade de enxergar a vida com olhos bons Da madrugada alvorada toda a terra lhe oferece os seus dons Brisa mansa do entardecer esperando a lua aparecer Um cavalo bom pra galopar, roda de viola pra gente cantar A garoa fina molha o chão e apaga a poeira do estradão Meu recanto, regato de amor, são memórias do interior Tenho saudade das lindas paisagens, quadros de um grande pintor Que fez lindas cachoeiras e o céu de estrelas provam seu amor Lá onde os passarinhos cantavam corinhos para o Criador E a gente se juntava a eles, bem dizendo a quem primeiro nos amou Brisa mansa do entardecer esperando a lua aparecer Um cavalo bom pra galopar, roda de viola pra gente cantar A garoa fina molha o chão e apaga a poeira do estradão Meu recanto, regato de amor, são memórias do interior Brisa mansa do entardecer esperando a lua aparecer Um cavalo bom pra galopar, roda de viola pra gente cantar A garoa fina molha o chão e apaga a poeira do estradão Meu recanto, regato de amor, são memórias do interior São memórias do interior Brisa mansa do interior Brisa mansa do interior Brisa mansa nord